Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, capaz que o senhor esteja presente na área de vocês, na vida de vocês, e aí galerinha, estamos por cá em Boguassu City, 17 km para Regis Biteiku, e aí galerinha, vamos que vamos, hoje é quarta-feira, acho que é 8 ou 9 de setembro de 2020, hoje estamos aqui no pretinho Cadillac, ele já era batizado de pretinho, eu acrescentei o Cadillac em homenagem ao nosso amigo Vanderlei, e aí Vanderlei, um abraço grande meu jovem, queria mandar um abraço especial para o Vanderlei Ribeiro, para o Kel Estradeiro, no feriado de 7 de setembro passamos, fizemos aquelas confraternização lá, bacana, gostoso demais, vamos repetir a dose aí, qualquer dia desse aí, e é isso aí, vamos que vamos, o destino é lá na Vila Formosa, hoje como, ontem eu trabalhei, hoje como não tinha nada, aí eu tirei esse dia, né, que já é quase meio dia, né, era bem que ter saído já horas, mas você sabe como que é, né, sair de casa é meio, faz uma coisa, faz outra, quando vai ver, já é quase hora do almoço, aí eu já aproveitei e já saí logo, porque não sei o que tá acontecendo, é, tá muito trânsito, chega umas 3 horas da tarde, já começa a travar tudo, é, aí pra não demorar, não pegar trânsito, já fui sem almoçar mesmo, quase já na hora do almoço, eu tô indo lá galera, ia levar os, os canhotos do serviço que eu fiz lá pra Balduca, o que acontece, o correio aqui tá de greve, tem uns, uns canhotos que eu mandei, já tem mais de 3 semanas que não chegou, e se o canhoto não chega, a gente não recebe, né, e nessa transportadora que eu peço serviço pra Balduca, ela só paga quando chega o canhoto, lá o sistema é assim, infelizmente tem umas que já dá o adiantamento, a outras não, tudo tem que ser conversado, lá já foi conversado, é uma empresa que eu já presto serviço, então, eu não vi problema de acertar quando chegar os canhotos, só que eu não contava que os correios tá de greve, né, os correios aqui tá de greve, apesar que ontem eu vi umas motinhas do correio, eu vi umas motinhas andando por aí do correio, não sei se voltou, como eu não tô acompanhando muito jornal, aí eu não sei dizer, galerinha, aqui é a serrinha de Imbu, ó, serrinha meia sinuosa, meia pesada, isso aqui na madruga aqui é uma neblina, cara, você não enxerga nada aqui, bem perigoso isso aqui de madrugada, geralmente eu saio muito de madrugada aqui, requer muita atenção, né, porque você consegue ver no máximo, no máximo, uns 3 metros na sua frente quando tá aquela serração pesada mesmo, aí de repente tá subindo um carro meio lento, aí você não vê, é complicado, agora Imbuguaçu ficou pra trás, já estamos já em Tapicirica da Serra, e vamos que vamos então, galera, é isso aí, o correio aqui tá de greve, não sei se voltou, como eu já tô com 3 canhotas aqui da Balduco, tem que ir lá levar, né, porque aí o caixa zerou, né, se aparece serviço não tem como, não tem como fazer, porque só tá saindo, não tá entrando, aí eu vou lá levar, lá ver se eles me acertam o mais breve possível, pra poder continuar as atividades, pagar as continhas do dia a dia, né, levando vocês aí nessa carona aí do Eric de Sousa, agradecer aos amigos e amigas, inscritos e inscritas, sempre vem aparecendo uma galerinha nova aí, meu, muito obrigado, espero que goste do conteúdo, o conteúdo aqui é o do Miri Soqueira Iniciante, vai passando o seu dia a dia aí, o que vai acontecendo, as coisas boas, as coisas ruins, o dia a dia aí do motorista iniciante aí, espero que goste do conteúdo aí, qualquer dúvida é só chamar nos comentários, ah, queria aproveitar também, andei demorando pra responder os comentários, até foi bem corrido essa semana, esses dias, graças a Deus, foi bastante corrido, aí eu demorei um pouco aí pra responder os comentários, mas eu acho que eu tô em dia agora, eu acho, mas eu vou dar mais uma, uma analisada lá, e o YouTube também tá meio ruim de postar o conteúdo, eu tenho um vídeo aí, mas eu não postei, não vê se eu posto hoje, quando eu vim lá da Vila Formosa, tá recusando o vídeo, tá dando paralisado, tá meio chatinho, já vi que algumas pessoas andaram reclamando também, não é só eu, referente postar o conteúdo no YouTube aí, apesar que o último que eu postei, até que foi, foi de boa, né, vamos ver se já melhorou, mas eu acho que é a plataforma do YouTube que tá, tá com algum problema, que tá recusando os vídeos, tá, às vezes quando o vídeo vai, fica paralisado, mas é isso aí, vamos que vamos, não pode desanimar, não pode parar, e é isso aí, passagem aqui pro meu amigo aqui, com o golzinho quadradão dele, que é o bairro do Mombassa, é a tapicerica da Serra, um bairro gostoso, aqui tem restaurante, tem um chalé da Pamonha, ixi, tem umas coisinhas bacanas aqui, viu, aqui é bem movimentado, final de tarde aqui, final de semana, recomendo aí, ó, e umas marmitinhas boas, rapaz, de 10 reais aqui, ó, ó o pessoal parando já pra almoçar aí, ó, tá vendo, esses dois comendo, já tá, já tá no rango, já é 11, vai dar meio dia, né, 20 pra meio dia, mas tô almoçando aí, a comidinha é boa. Agora vamos pegar mais um trechinho de Serra, por isso que o nome aqui é Itapicerica da Serra, é, galera, e o caminhão carregado aqui é complicado, eu já vim pra casa algumas vezes com o caminhão carregado, você sai daqui com o caminhão carregado, vem com o caminhão carregado, depois sai com o caminhão carregado, é ruim demais, a serrinha é curtinha, mas, que nem eu já falei, são sinuosas, são pesadas, de madrugada a visibilidade é ruim aí, os caminhões, os caminhões usados aí, ó, é bom que eu peguei bem na hora boa, eu filmar pra vocês aí, ó, ela é bem pesada, né, ó, os caminhões vão devagar, no casinho, não desenvolve, aí requer muita atenção, serra é serra, né, não se brinca, e é bom sempre manter a distância, a condição segura, ontem eu tava na Castelo Branca, a Castelo Branca é muito movimentada, o que acontece, ela é bastante movimentada, e o trânsito pesado, geralmente eu costumo manter uma boa distância, só que como não tava aquela velocidade alta, né, ela tava bem movimentada, tava com a velocidade um pouco baixa, eu não mantive a distância segura, o que acontece, tinha uma carreta na minha frente, a carreta deu uma freada, o coração saiu na boca, eu cutuquei o freio, como o carro tava meio pesado, o carro também não segurou de imediato, aí o cara dá a carreta à frente, eu acho que no meu entender, ele viu, que não ia conseguir segurar a carreta, jogou pro acostamento, eu também já joguei pro acostamento também, pra não dar um engavetamento, então é sempre, é sempre bom a direção segura, manter a distância, mesmo quando tá movimentado assim, vão manter a distância segura, porque na hora que o cara freia na sua frente, você tem, você tem tempo, de poder segurar também o veículo, né, eu praticamente acho que o nosso 5 aves girou, porque o coração saiu na boca e voltou, a brecada foi feia, viu, e quando você pisa no freio e sente que o bicho não vai segurar, é complicado demais, mas graças a Deus só foi um susto, mas fico com uma dica aí, eu gosto de assistir vários vídeos de condução segura, eu já fiz o curso de condução segura, quando passar essa pandemia, vou ver se eu renovo aí o meu curso, tem muita coisa que acaba esquecendo, né, dicas importantes que os caras dão aí, porque a gente tem que cuidar da nossa vida e dos outros também, né, e dar carga também do cliente. Beleza? Vamos aí pra Vila Formosa, levar os canhotinhos, né, ver se cai na nossa continha. E mais pra frente, vamos tá reportando pra vocês aí, tô querendo uma passada ali no cara do cardan, tem um cara bom que mexe com o cardan ali na Juntas Provisória, querendo dar uma passada lá, sentindo uma vibração no meu carro, mas eu desconfio que não seja o cardan, mas, em via das dúvidas, ir lá fazer um pré-orçamento, conforme for marcar uma hora, um dia, pra levar lá. Beleza, turminha? Bombadinha eletrônica. Ó, o movimento tá grande aqui nessa rodovia, tá vendo? Ó o fluxo aqui, como é que tá, ó. Muita gente corta esse caminho aqui, quem vai fazer entrega lá na zona sul de São Paulo, mais extremo sul. O pessoal vem pelo Rodanel, o Resbittencu e corta por aqui, porque esse trecho não tem restrição, é livre o caminho. Então a galera que corta por aqui. Olha a galera do pallet aí. Então vamos aí com o pretinho cardilaco. Vamos que vamos! Wow! Wow! E aí galeria, mais um contratinho finalizado dos Correios Ô trânsito pesado em São Paulo, você tá doido meu jovem Olha arrumando o radar ali, o radar, aí funciona hein Manutenção no radar ali, tá bobando É galerinha, fui fazer o trampo dos Correios ali, mas não compensa não hein No Correio, uma carta registrada, eu costumo pagar em torno de oito reais Oito, dezesseis, ia sair vinte e quatro reais as três postagens Ou podia postar em uma só, não sei, dependendo do peso né Eles pesam a carta lá, não sei como é que funciona isso Vai, contando uma de cada uma, vinte e quatro reais O tempo e o combustível que eu gastei, pra aí eu gastei cento e poucos quilômetros Pra voltar, eu vi pelo trajeto mais curto Vai dar uns oitenta Mais pedagem Mas é aquilo que eu falei né, o Correio parece que voltou agora Tive informação ali Começou a voltar agora Até normalizar, até chegar meus canhotos lá Aí é dureza E o combinado não sai caro né, essa empresa Só acerta quando o canhoto chega O combinado não sai caro Tem outras empresas que eu trabalho, que é assim também Que eu puxo umas revistas aí O cara só acerta quando o canhoto chega Inclusive ele me acertou antes de o canhoto chegar né Mas três semanas depois ele acertou Mas é isso aí, tamo aqui no Rodanel, sentido Raposo Regis Bittencourt E vamo que vamo né A pandemia aqui ainda tá em São Paulo, mas o trânsito tá terrível Pessoal sem paciência, não sei o que tá acontecendo O prefeito mudou os horários do comércio aí Mas me parece que aumentou o trânsito Eu tô com essa impressão Porque às vezes três horas da tarde Outro dia era três horas da tarde O trânsito terrível O trânsito tá mais cedo agora Olha lá, acidente É galerinha, tá tendo muito acidente Ontem na Regis mesmo lá Tombou lá o caminhão de cara E o pessoal tava passando cinco dedos lá Passou em todos os jornais Uma reta Não sei como o cara tombou aquele caminhão É igual de falar disso, mas Vem na cabeça ali a placa ali do acidente É, vamo ter cautela Vamo ter direção segura O povo tá estressado Tá meio falta de ar aí Mas a gente tem que trabalhar Tem que tá na rua Tem que tá no trecho Vamo que vamo, né Mandou um abraço pro amigo Marcelo Fez o vídeo lá dirigindo a periferia Que também não é fácil Lá é gato, cachorro, gente No meio da rua Periferia é brabo Mas aqui também nos Grandes centros também não tá fácil não Viu, pessoal sem paciência É assim, corta o carro É, tá complicado Belezinha, turminha Por mais, hoje é só Espero chegar logo Não pegar o trânsito danado aí pra frente Já começou a parar E é isso aí Tudo de bola Pessoal cortando Pra lá e pra cá Não sei se tá dando pra vocês verem o registro É, aqui é olho por olho Dente por dente É osso Olha o trânsito Olha o tráfego Como que tá aqui no Rodanel Sentido Raposo Sentido Red Bittencourt Isso é 4 horas da tarde Olha lá Vai lá, vai pra lá O carro acho que vai entrar na Raposo Deixa pra entrar em cima A entradinha da Raposo tá aí É que a câmera tá virada um pouco mais pra esquerda Aí tem o pedágio do Rodanel Acho que eu já falei Mas é 2,10 Pra carro de passeio No meu caminhão que é toco Eu pago 4,20 Pra mim o Rodanel tá sendo a mão da roda, né Porque Eu moro próximo à Reg Da Reg Tem um acesso fácil aí ao Rodanel A volta é mais longe Mas Você não fica engarrafado Nesse trânsito pesado Eu até prefiro Eita caminhãozada Deixa eu virar a câmera aqui Ver se eu consigo Vou filmar os caminhãozão aí Pra galera Ó galera Tá vendo ali Tem caminhões E tem carro de passeio Eu aconselho você Vim de caminhão Passar no pedágio de caminhão Porque essa de cá É muito estreita Tem até ali A placa ali 2,80 Eu fui passar com o baú ali Nossa Mas passa raspando Nessas Eles colocaram uma coluna De Uma coluna de cada lado Já é pra os caminhões Já não passar mesmo Dá pra passar Mas é tirando tinta De cada lado Então Eu aconselho Passar no outro De caminhão mesmo Que é É um pouquinho mais largo Aí galerinha Ó o fluxo de caminhão Aqui Como é que é Aqui tem caminhão Ó lá A saída do pedágio Aqui do rodanel Sentido resb Tem cura É caminhão demais Isso é Que nem eu já falei É 4 horas da tarde Fiz besteirada aqui Aí Já que o meu amigo Não vai Eu vou É que nem eu andei comentando O trânsito Tá muito cedo Agora É O pessoal Acho que tá saindo Mais cedo do trabalho Pra não pegar o ônibus Não sei se Com o coletivo Tá resolvendo Mas O trânsito Tá demais O horário Aumentou O horário de pico Vamos dizer O horário de pico Aumentou Antes começava 5 horas da tarde Agora começa as 3 E não tem hora Mudou os horários Das empresas Os horários Do comércio Aí Pra poder Disque Pra não Não prejudicar O transporte público No horário de pico Saturar O transporte Só em compensação Ou o pessoal Não tá indo trabalhar De ônibus De metrô De trem Não sei Não sei o que tá acontecendo Apesar que a placa Tá falando Que logo a frente Tem um Tem um acidente Não sei se é isso Só ir cortando Aqui Vamos ver Hoje eu tô de carro De passeio Hoje eu posso Tô com O pretinho Cadillac Da família Aqui Pensa no pretinho Guerreiro Isso aí galerinha Dá uma pausa Aqui Ninguém quer ver Esse trânsito doido São Paulo Todo mundo já sabe Apesar que aqui Nós não estamos em São Paulo Nós estamos No Rodanel Não sei Osasco Cotia Divisa Acabei de ver A plaquinha ali Vamos ver Vamos ver se dá Para dar uma esticada Até a régua Aqui Acho que não vai dar Não Beleza turminha Tudo de bom Até a próxima Obrigado por me acompanhar Até agora Tchau Tchau Tchau